Tudo está interligado como se fôssemos um Tudo está interligado nesta casa comum Comunidade, fraternidade e vida, dom e compromisso Esse é o tema da nossa Assembleia Paroquial do ano de 2020 Que teve início hoje, dia 31 de janeiro, aqui no IFPA do Porto Colômbia Com Santa Missa, celebrada pelo nosso atual pároco, o Padre Juscelino Neves Farias Batizados e enviados Batizados e enviados A Igreja de Cristo em missão no mundo Batizados e enviados Batizados e enviados A Igreja de Cristo em missão no mundo Em missão no mundo A missão que recebemos vem de Deus O amor de Deus é fonte da Igreja Em missão é o amor que adia e transborda Estamos aqui com o irmão Marco Aurélio, ele que é servo-missionário da Santíssima Trindade Faz parte da nossa paróquia E vamos perguntar pra ele o que ele acha, o que o senhor acha, irmão O que o senhor espera da Assembleia Paroquial 2020 Com o nosso novo pároco, o Padre Juscelino Isso, boa noite a todos E com certeza com muita alegria que a gente acolhe esse novo pároco, o Padre Juscelino E com certeza essa nova Assembleia, a gente espera coisas novas também pra paróquia E que muitos frutos de evangelização dessa Assembleia Possa surgir pra nossa querida Paróquia Santa Rita de Castro E com certeza já está surgindo, né? Onde muitas lideranças estão se manifestando E muitas pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais Até sobre a nossa própria igreja no geral, né? Não só na questão paróquia, mas também a nossa própria igreja no geral, né? Então com certeza a gente espera muita coisa boa E que muitas vocações possam desabrochar desse momento da Assembleia Paroquial E que tudo que for escolhido, falado Possa ser colocado em prática durante esse ano de 2020, né? Na Assembleia Estamos aqui com o irmão Edson Um dos servos missionários da Santíssima Trindade E a gente queria perguntar pro senhor, irmão O que o senhor está achando das dinâmicas, dos momentos litúrgicos E das partilhas que estamos tendo hoje, né? Tivemos vários momentos incríveis e únicos aqui na nossa Assembleia É interessante a gente ressaltar, gente Que diante da proposta A área episcopal São Paulo, ela buscou Criar uma equipe Para assessorar as Assembleias Paroquiais Essa equipe é composta por representantes da paróquia Que foi sugerido pelos paróquios dessas paróquias E eu fiquei como aquele que iria motivar e coordenar essa equipe Então nós entendemos que o eixo para animar a caminhada das Assembleias nas paróquias É justamente refletir os documentos propostos pela Diocese Já visando a Assembleia do Povo de Deus Que acontecerá nesse ano, no final de julho e início de agosto Ou seja, é a Laudato Si, a Casa Comum É o sínodo da Amazônia Que vivenciamos no ano passado E dentro dessa conjuntura As diretrizes gerais da ação evangelizadora do Brasil A DGAI, né Com a proposta de poder apresentar e apontar O que esses documentos O que essa voz da igreja está querendo nos dizer Aqui hoje, no trabalho da Assembleia da Paróquia Santa Rita Foi se frisada a questão do sino da Amazônia E as diretrizes gerais que eu abordei Enquanto assessoria Na conjuntura total do encontro A vivência dos grupos A partilha O resultado que está saindo Está sendo muito positivo E trará grandes benefícios para a paróquia Para a vida pastoral da paróquia Eu penso que é a moção do Espírito Santo É o desejo de Deus E é a vontade de Deus Não é a vontade de pessoas Mas é sobretudo a abertura Aquilo que Deus quer nos dizer Nesse momento de reflexão Nesse momento de partilha Nesse momento de encontro De estar junto De formar esse elo de comunhão De fraternidade E de igualdade Isso é muito positivo A presença da comunidade das ilhas A presença das comunidades urbanas A presença dos grupos O social movimento de serviços da paróquia Está sendo muito positivo E isso é um legado Que desde a Assembleia passada A gente está vendo Que está dando passo Eu vejo Percebo Percebo com nitidez Que agora parece que as coisas Vão se encaixar Porque A gente está percebendo Que haverá um ponto Torteador Onde todo mundo vai procurar Estar entrosado E fazendo acontecer Aquilo que é a prioridade Aquilo que é O querer Da paróquia como um todo E isso tudo é fruto de Deus É frutação de Deus Então eu acho que Os benefícios Nós vamos colher Ao sairmos daqui Levar para o CVP E assim Dar continuidade Aos trabalhos que aqui Foram abordados Outra vez O vento forte Sofrou E fez nascer Um povo novo E lutador Encheu de vida E luz Este lugar Criando a nossa Nossa igreja De caneta Um pentecostes Verdadeiro Aconteceu Quando a palavra Do Senhor Aqui chegou O povo se organizou Poderosos Ele enfrentou Muita esperança Floresceu O povo se organizou Poderosos Ele enfrentou Muita esperança Muita esperança Floresceu Caminhada de fé Conquistas e sonhos A bandeira de luta É ter verdade Vem celebrar Povo meu Tua história Aqui neste chão Cinquenta anos De comunidade Vem celebrar Povo meu Tua história Aqui neste chão Cinquenta anos De comunidade Construir Estamos aqui No segundo dia Da Assembleia Com a equipe de cozinha Com o tio Carlos A tia Silene E a tia Lonata Eles vão falar um pouquinho Do que está sendo A missão deles aqui Na equipe de cozinha Vamos lá tia Lonata Para nós é uma grande honra Estarmos aqui Contribuindo Para que esse evento Seja melhor Que ele seja Uma missão Na nossa vida Já é uma missão Não é mesmo? E cada vez que nós Estamos contribuindo Nós também estamos Crescendo como seres humanos Porque contribuir Nessa missão É crescer Na fé E no amor em Cristo É, mais uma vez Estamos aqui Ana Maria Braga E Loro José Né? E muito feliz Para fazer parte Dessa equipe E espero que a nossa comida Tenha agradado a todos E sempre que precisar Da gente Estaremos aqui Para ajudar E é muito gratificante Participar dessa assembleia E amanhã tem mais Começou ontem Hoje está quase no final E amanhã Novamente Seis da manhã Estaremos aqui Então é isso Essa foi a nossa equipe De cozinha Que nos alimentou E nos nutriu Durante toda a assembleia Rogai por nós Santa Maria Maria Mãe da igreja Cuidai dos filhos teus Bendita és tua mulher Ó minha mãe Me ensine a dizer sim E a seguir a salvação Minha devoção a ti Me leva ao céu Maria Mãe de Deus Bom, estamos aqui com o tio Paulo Um dos membros da equipe De articulação No terceiro dia De assembleia E queremos saber Como está sendo a assembleia Para o senhor Como está sendo esse terceiro dia A assembleia em si É um trabalho De uma avaliação Da caminhada que se tem A assembleia Iniciou-se na sexta-feira Sexta, sábado e domingo Três dias portanto De um certo recolhimento Onde a gente vai avaliar A caminhada Avaliou a caminhada Dos movimentos Das comunidades Das pastorais Dos serviços Para O que O que acertamos O que Não foi tão bom O quanto deveria ter sido E fazer os encaminhamentos Para o próximo ano Nessa assembleia Não é só a assembleia em si Mas tem toda a preparação Preparou-se inicialmente Em cada um dos grupos Serviços Movimentos Pastorais Em seus locais de atuação Em suas minis assembleias Ou seja Esse período que aqui estamos Umas 70, 80 pessoas por aí São representantes De toda a vida da paróquia Fizemos nesse período Um estudo Do Sino da Amazônia Na qual Nos convida A nos reposicionar Diante do mundo Da nossa realidade Em que vivemos Do ponto de vista Do homem Da natureza Da ecologia Da ecologia integral Trabalhamos a questão Do DGAI Que é As estratégias Atuação da igreja No quadriênio Que iniciou-se Em 2019 Até 2023 E de uma forma Particular A questão da nossa diocese E da nossa paróquia Portanto Isso se faz todo ano E nós tivemos A riqueza Temos a riqueza De todas De umas 70, 80 pessoas Todos os setores Comunidades Pastorais Serviços Estarem aqui representados Para a gente Juntamente com o novo paroco Padre Juscelino Trabalhar E que a gente possa A partir desta assembleia Com a ação Do Espírito Santo Ser missionários Em nossos trabalhos Em nossas atividades E em nossas vidas Laudato si E de uma forma mais específica No trabalho Do sino Da Amazônia Então essas foram as palavras Do tio Paulo Um dos organizadores E um dos membros Da equipe de articulação Muito obrigado Do tio Paulo Do tio Paulo Bom, a gente está aqui com o tio Michael Aqui a Tia Graça Eles que são os coordenadores Da equipe de limpeza Vamos saber como está sendo Um pouco da missão Que é limpar o local E deixar tudo harmônico Para que a gente possa usar Nos dias Como está sendo Tia Graça A missão de vocês Bom, a nossa missão Dentro da assembleia paroquial Foi muito boa Lógico Temos o compromisso Para com as pessoas Que estejam participando Da assembleia E consequentemente Fazermos um bom serviço Não só para nós Como pessoas Mas era para toda a comunidade Não é possível crer Que tudo é fácil Há muita força Que produz a morte Gerando dor Tristeza E desolação É necessário Funir o pão Estamos aqui com o nosso paro Com o nosso mais novo paro Com o padre Juscelino Neves Farias E vamos ouvir dele O que ele achou O que ele teve De experiência Na nossa primeira assembleia Conosco A assembleia paroquial 2020 Muito bem A assembleia paroquial É antes de tudo Para nós Um momento Em que Os nossos comunitários Percebem-se Que são E fazem parte De fato Da nossa igreja A igreja Ela funciona E ela acontece Justamente com a participação De todos Com a minha participação Com a participação De cada um de vocês E assim nós fazemos Acontecer a igreja E para que ela aconteça De fato Nós nos planejamos Nós nos organizamos Nós nos colocamos A serviço Sempre Na atitude Justamente Enquanto pessoas Enquanto servidor Por isso Então É que a assembleia Tem esta Conotação Para nós Ela mostra Justamente A face Da igreja E nós tivemos Momentos Muito específicos Nós sabemos Que A priori A assembleia É um momento Propositivo Mas por outro lado A gente vê Que para que Aconteça Este momento Propositivo Nós antes Nós nos organizamos Nos preparamos Realizamos as mini assembleias É É Instigamos Os nossos comunitários A ter uma visão Muito mais ampla Abrangente da igreja E por causa disso Nós procuramos Conduzir A nossa assembleia Nessa perspectiva De olhar Sempre para a frente Olhar para a frente Nós já sabemos O que nós Já realizamos Nós sabemos Do nosso papel Dentro da igreja Precisamos Precisávamos Vigilumbrar Ainda muito mais Isso E ainda mais Saber Que ela irá Continuar acontecendo Através das nossas mãos É Das nossas atividades Por isso foi que Nós Colocamos Esta forma De trabalhar Essa característica É De fazer a assembleia Não sei se isso Já era um costume Mas é a minha forma Que eu acho Mais eficaz É Para ser trabalhado Enfim E eu estou Até muito satisfeito Muito satisfeito Com os resultados Com a forma Como foi Procuramos conduzir Sempre olhando Para a frente É Olhando de fato Que nós temos Tantas pessoas boas A gente de pastoral Bom Dentro da nossa Comunidade Pessoas capacitadas Que se propuseram A ajudar De fato Tanto nas nossas Como assessores Por exemplo Os nossos assessores Foram brilhantemente bem Expuseram muito bem As temáticas E nos conduziram Para que nós pudéssemos Ter uma visão Ainda muito maior E melhor Da igreja Da nossa atividade E aí fazer De fato Este ano Acontecer A vida da igreja Então É um momento De nós agradecermos Agradecermos A todas as nossas Equipes As nossas comunidades Que vieram dos interiores Os nossos agentes De pastoral Que vieram dos interiores Eles se fizeram Presente E nós Tivemos este momento Também de Confraternização Entre nós Foi um momento Muito agradável Achei muito agradável E por isso Eu diria que A nossa Assembleia Foi muito positiva E nós queremos Que o que nós Colocamos lá Para ser realizado De fato Aconteça Neste ano Que nós Nos propomos A vivenciar A nossa fé Segundo Aquilo que nós Pensamos E a nossa Própria realidade Digo A partir da nossa Realidade Porque Não podemos Eu diria assim Como diz o ditado Popular Dar passos maiores Do que a perna Mas Ter a consciência Do chão Que nós pisamos Da nossa necessidade Da nossa Realidade E aquilo que nós Podemos fazer Contando justamente Com as forças Que nós dispomos Aqui na nossa parogue E nós temos sim Muita coisa A apresentar Os nossos agentes De pastoral Eles Apresentaram Muitas coisas Que já realizaram Só Procuramos Sistematizar Ainda mais E com toda certeza Será um ano Muito promissor A gente conta Claro Com a benção E com a graça De Deus Porque seja qual for Eu diria assim Os mais modernos Inclusive falamos Sobre os meios De comunicação Para que pudéssemos Usar De fato Mas seja qual for Os métodos Que usemos Tão eficaz E tão moderno Sabemos que nós Precisamos contar Sempre com a ação Do Espírito Santo Aquele que comunica A verdade De Deus Para nós E nós estamos A serviço Como transmissores Do bem E da graça De Deus É isso que nós Queremos E é isso que nós Desejamos Para este ano Então essas foram As palavras do nosso Parco Muito obrigado Padre E foi isso A nossa Assembleia O nosso resumo De Assembleia 2020 O nosso resumo Tudo está Interligado Nesta casa comum Cuidado O nosso resumo O nosso resumo